Rapaziada, nesse vídeo eu pego o top 1 brasileiro aí de Clash Royale da temporada de Push e também entro na TV Royale pela primeira vez, mano. Vamos ver isso junto nesse vídeo. Antes de mais nada, pessoal, um recadinho pra vocês. Tá rolando a Quarentena Gamer aí da Play One. Novamente eles trazendo muitos torneios pra gente que joga Clash Royale e muitos outros jogos também. A Quarentena Gamer, galera, conta com os jogos mais populares do competitivo da Play One. E o principal de tudo é que tem Clash Royale e você pode participar, mano. O campeonato vai ser totalmente online e você vai participar direto da sua casa, direto na plataforma Play One. A competição é composta por três fases de pontuação e também nos playoffs e conta também com premiações incríveis pra cada jogo. Como placas de vídeo oferecidas pela Game World NVIDIA de Force, equipamentos oferecidos pela Logitech, além, claro, das moedas de ouro que você vai ganhar também dentro da plataforma, mano. E pra se inscrever é muito fácil, galera. É só você ir no link que tá aí agora na descrição, clicar em inscrever-se. Depois de você escolher o jogo que você quer se inscrever, eu vou escolher aqui o Clash Royale. E depois é só você seguir os passos a passos. O primeiro torneio já é no dia 24 de maio, então se inscreve logo pra você não perder essa grande oportunidade em mais um campeonato top aí. Produzido aí pela Play One, galera. Bom, rapaziada, recado passado pra vocês aí. Agora vamos que vamos pro vídeo, porque você que vai assistir esse vídeo, vai comprar o passo de batalha, vai vir aqui também embaixo na loja, né, mano. Você que já tá apoiando o Artubão, não esquece que sete dias aí tá se renovando sempre. Então confere lá, mano, se no apoio da loja aí você colocou o código Artubi, porque vai tá ajudando para um caramba, beleza? É o seguinte, galera. No vídeo de hoje, o que a gente tem de bom pra mostrar pra vocês. Vamos abrir esse top rank aqui e mostrar pra vocês que nós estamos na posição de top 1 BR, mano. Inclusive, a gente já tinha pego a posição de top 1 BR, ficamos a duas partidas ali de diferença do segundo jogador. E agora ele subiu ali, então, mano, a gente tá com 12 troféus de diferença do top BR. E no top global, a gente tá aí no top 26, só que como o top é bugado, tem mais ou menos 5 posições, então a gente tá no top 21 por ali, mais ou menos. E qual que é a ideia, galera? Eu também aí entrei na TV Royale, mano, com uma partida épica definida no finalzinho. E essa partida vai ficar por último, porque, né, mano, vai ficar por último, porque vou mostrar pra vocês e também comentar, fazer a análise do jogo, passando pra vocês dicas aí sobre como foi essas duas partidas que eu fiz chegar no top 1 do Brasil, beleza? A gente tá nessa saga de tentar pegar top 1 global, vamos ver se a gente consegue nas lives. Só que a primeira parte já veio ali pegando top 1 BR. Olha que interessante, galera, nas nossas duas últimas partidas aí pra pegar o top BR, eu enfrentei dois jogadores muito conhecidos, jogadores da Notil, da CRL, que é o Sérgio Ramos e o Adrian Piedra. Jogadores, cara, o Sérgio Ramos é o único campeão mundial da história do jogo, né, mano? Somente ele foi campeão mundial aí individualmente falando, não tô falando por equipes. E o Adrian Piedra também é um jogador, os dois aí mexicanos que a gente conhece de longa data do Clash. Sem mais enrolação, hoje três partidinhas nesse vídeo, muita gente já me pede há muito tempo isso, principalmente quando é um vídeo de análise, um vídeo mais falado por mim, a galera me pede bastante. Bom, galera, o interessante também que a gente pode estar falando desse vídeo é o seguinte, mano, temos aí a utilização do novo Tornado. Então eu vou comentar em cima disso também, falar pra vocês o que eu acho desse novo Tornado e como ele tá se saindo. Bom, no primeiro momento que ele jogou Mineiro e Mosqueteira, eu fiz uma aposta, poderia ser boa ou poderia ser ruim, tá? A aposta seria que ele tava exatamente com um balão. Então esse foguete de início do jogo foi muito bom, porque dificilmente eu teria outras oportunidades de dar um foguete na Mosqueteira dele. E nesse tipo de matchup é muito importante que você leve a torre apenas com feitiços. Vocês vão ver que em nenhum momento algum eu coloco nenhuma XB está ofensiva. Porque eu vou estar jogando sempre feitiços aí, como o Tronco, também agora o Tornado dá um pouco de dano, então quando eu precisar eu posso dar um Tornado até mesmo na torre. E principalmente o Foguete, obviamente, que é o que faz a gente ganhar o jogo. Nesse primeiro momento vocês viram que ele jogou um balão. E, mano, eu torci demais, até mesmo eu tava em live nessa hora e eu falei, cara, tomara que esse Espírito cure o balão, tomara que cure o balão, tomara que cure o balão. E acabou acontecendo. Por quê? Porque aí eu consegui puxar pra Torre do Rei. E nesse tipo de matchup, se você começa já, mano, com a Torre do Rei ativa, é muito importante pra que você consiga ganhar facilmente o jogo. É, nesse momento, nessa defesa, eu acabei não usando a Tesla porque eu sabia que só do balão ir pra X-Bestas as três torres já conseguiriam dar conta e eu precisava de um ciclo melhor, né? Agora ali a gente tava pensando um pouquinho mais. Eu já sabia que todo o deck dele não tinha muito segredo. E aí eu joguei um pouquinho mais recuado aí Teslas e X-Bestas. Eu consigo botar a X-Besta recuada pegando valor no 1x. A partir do segundo X eu não preciso colocar tantos. Olha essa X-Besta que eu coloquei. Eu sabia que ele tava sem elixir nenhum pra se defender. E aí eu puxava o balão pra minha X-Besta. A X-Besta daria dano na Torre dele. Inclusive, galera, eu falei até que não tinha dado nenhuma X-Besta ofensiva. Só que essa foi a única. Porque, na verdade, ela foi mais como uma defesa do que propriamente um ataque, né? Vocês perceberam? A X-Besta foi muito boa. Eu sabia que eu puxaria o balão. E como a Tesla tava viva em campo, cara, o balão foi morto pela Tesla ali sem dar nenhum dano na minha Torre. Foi realmente uma defesa muito boa que me fez pegar uma vantagem enorme no jogo na partida aí. Eu dei bastante dano aí com aquela X-Besta. E agora, galera, é o momento. Aí você fala, pô, mas já ia defender, né, mano? Se você jogasse só... Se eu deixasse só a Tesla, já levaria. Só que eu precisava da minha X-Besta viva exatamente pra isso ali. Pra matar a Mosqueteira, pra pegar um pouquinho mais de valor. É muito importante também, quando você joga a Tesla e você não tá recuando mais de X-Besta, é manter a Tesla viva. Agora eu faço ali mais um ciclo de tronco, né? Consigo ciclar a Torre bem tranquilo aí. Ele vem com esses mineirinhos atrás. Eu dou um bom tronco também, pegando aquele Espírito, não deixando curar. Aquela Mosqueteira nem sequer bateu na minha Tesla. E agora era uma questão do ciclar dos foguetes. Só que ainda vou jogar mais tranquilo, né? Vou jogar mais safe. Joguei agora uma Tesla ali bem afastadinha. Poderia ter sido melhor, na real. Eu joguei errado essa Tesla ali. Só que como eu tenho uma vantagem na matchup de ter a Tesla e de ter o Tornado, eu consegui aí voltar pro jogo. Só que o porém é que já era pra eu ter ciclado o meu foguete. Como eu errei uma Tesla, é muito melhor eu jogar mais tranquilo, jogar mais recuado, não ficar afobado e voltar. Agora sim com uma Tesla boa. Agora sim conseguindo ciclar bem aí e me defendendo. Como eu consegui agora defender bem de boa, eu já vou ciclar um foguetão, eu acredito. Não vou jogar ainda safe. Quando ele não tiver um ciclo bom de Mosqueteira e ataque, aí eu consigo já ciclar bem tranquilo aí o meu foguete na torre dele. Agora sim, agora eu defendi ele no jogo mineiro. Então a Tesla vai ficar viva. Isso que importa, cara. Toda vez que a Tesla fica viva, aí é quando realmente eu consigo ciclar um foguete na torre dele. Essa Tesla ficou viva aí bastante tempo, ó. Tá vendo? Ela pegou bastante valor no jogo. Vou dar um tronquinho, se eu não me engano, pra pegar aquele espírito de cura dele ali. Não, botei só um cavaleiro. Porque já seria suficiente dar um foguete lá na torre e levar o jogador Sérgio Ramos aí. Ele que é o único campeão mundial, né, mano? Ele do individual, quando teve o campeonato aí, ele foi o campeão. Então a gente vence aí numa partida bem tranquila pra mim em relação ao matchup. Do tornado, galera, não mudou muita coisa pra essa matchup. Tudo bem que antes o tornado, ele atrasava bem mais do que tá atrasando agora. Só que ainda assim você consegue ativar a torre, puxar o balão pra onde você quiser. Ir no pra Tesla, essas coisas. Então não fez tanta diferença, particularmente falando nessa matchup, beleza? Agora vamos pra segunda partidinha então, galera, contra o Adrian Piedra. Essa partida é um pouco mais complicada, né, mano? Porque ele tem corredor e terremoto. Só que o interessante dessa partida aí, bom pra mim, é porque ele tem tropas baits aí de suporte do corredor. Então eu acabo pegando o valor aí nos meus feitiços, tanto no tornado quanto no tronco. E também eu consigo ciclar foguete sem tomar tanta pressão assim. Porque por mais que eu ciclo foguete na torre dele, ele venha de corredor e goblins, eu dou só um tornado e pum, já defendeu, sabe? Então ele acaba não aproveitando muito dessa vantagem toda que eu tô dando a ele quando eu ciclo foguete. E a partida vai ser mais ou menos assim, né, mano? Quando chega um momento ali que eu vejo que eu tô tomando muita pressão, eu tenho que focar pra ciclar meus feitiços aí pra levar a torre dele logo. Nesse momento de partida aí a gente tava se questionando se jogaríamos ou não, porque a gente sempre empata aí também, a gente joga... A gente se conhece, então dificilmente a gente joga. Dessa vez a gente jogou, eu achei até estranho da partida dele, porque geralmente ele manda bom jogo ali, né, mano? Então a gente jogou, isso que importa, o jogo rolando na tela. E ele jogou um primeiro corredor com golem de gelo e eu não sabia o deck dele. Como eu falei pra vocês, como a gente já se conhece, né, sempre a gente brinca, ele vai nas minhas lives, eu vou na dele também. Ele já sabia o meu deck, só que eu não sabia o dele, tá ligado? Então quando ele jogou esse corredor com golem de gelo, mano, eu não sabia se seria 2.6 ou não. Se fosse 2.6 talvez fosse um pouco mais tranquilo pra mim. Só que aí com o tempo ele foi mostrando o morcego e tudo mais, o goblin, achei estranho. Aí eu falei, pera, não é 2.6, então é terremoto, eu sabia de certeza. Só que vocês vão ver, galera, que ele não usa nem por um momento aquela caixa ali, né, mano? A famosa Sedex, encomenda real. Ele não usa, por quê? Porque não tem uma utilidade tão grande assim pra ele. Ó, nesse momento eu faço uma pequena pressãozinha mais pra ele gastar feitiço mesmo. Esse tronco dele foi muito bom, pegando tanto o cavaleiro quanto o mago. Eu não tava contando que esse tronco acertaria tudo isso aí. Consegui agora fazer uma pressão, tirar ele de ciclo, né, pra ele não atacar sempre com o corredor mais golem de gelo. Agora eu coloquei essa Sedex defendendo esse corredor. Ele defendeu assim, ele não deu terremoto, bem tranquilo pra ele. Nesse momento do jogo aí, ele poderia ter botado a Torre Inferno avançada, só que ele preferiu não se arriscar. Aí ele colocou ela recuada. Isso foi ruim porque, ó, ele teve que gastar tronco também e tal. Como ele gastou demais, olha a diferença de Elixir. Eu dei 6 de Elixir pra ele no Foguete e praticamente ficou ainda igual. Ainda deu tempo de eu ciclar um esqueletinho atrás e não sofrer tanto por isso, sabe? Foi bem tranquilo assim, nesse aspecto. A quantidade de diferença que eu tinha dado de Elixir ali dos 6, eu consegui defender bem de boa. Agora ele vem, ele fica pressionando porque ele sabe que se eu ciclar Foguete, ele acaba não ganhando o jogo. Então eu prefiro, por enquanto, defender mais tranquilo. Eu tava muito na dúvida se você clareou o Foguete ou não, mas como essa Tesla ficou viva com uma vida até que razoável ali, né? Que incomodaria ele, tá vendo? Ele não jogou as tropas logo de frente ali. Ele ficou jogando as tropas de trás. Porque a Tesla tava viva e tava incomodando. Agora eu demorei pra dar um tornado. Eu poderia ter aproveitado mais esse tornado. Só que o jogo tava bem tranquilo. Como tem essas duas tropas ali passando ainda, novamente, incomodando ele, aí sim eu recuei minha X-Besta. Porque se não tivesse tropa alguma ali, na hora que eu recuava, seria a hora que ele ia jogar o combo dele. Então isso ia ser ruim pra gente. Agora eu dei uma Tesla bem ruimzinha ali, né, mano? Bem complicada essa Tesla aí. Me atrapalhou pra caramba. E nesse momento do jogo é um momento crucial, galera. Por quê? É o momento onde eu defino se eu vou continuar ciclando o Foguete ou se eu vou fazer pressão aí do outro lado colocando mais uma X-Besta. Porque eu não posso deixar ele ganhar pelo ciclo dele também. Então vocês vão ver. Como ele acabou de gastar o terremoto, esse corredor conectou na torre, jogou um tronco, aí eu falo, mano, eu não posso entrar nesse jogo de ciclo dele porque senão ele vai acabar vencendo o jogo. Aí eu coloco uma X-Besta lá, coloco também a Tesla aqui. E ele vacilou, mano, porque ele não tinha Lixi pra isso. Ele acabou jogando... Aquele ataque dele foi muito ruim, assim. A pressão dele não foi tão boa, né, mano? Vamos ver agora. Agora ele joga um corredor novamente, eu tenho que defender. E ficou a questão de jogar um tronquinho lá na torre e também jogar mais um Foguete e depois ou um Tornado ou um Tronco. Se eu não me engano, eu levo com o Tornado. Olha que diferença que agora faz, galera. Que é o Tornado dando dano também, ó. Eu dou o Foguete. Aí eu precisaria defender esse corredor dele puxando com o Tornado, ciclar mais uma carta e depois dar o Tronco. Com o Tornado dando 70 de dano agora, eu consegui levar a Torre já com o Tornado. Então foi bem mais tranquilo e foi bem melhor. Ganhei só 18 troféus. Ele não tava tão alto assim, né, mano? Tava uma diferença bem boa de quantidade de troféus que deu pra ele. E essa partida aí me fez... Na verdade, a partida do Sérgio Ramos fez eu pegar o top 1. Só que essa partida fez eu dar uma alavancada ali no top. Eu já tava com 6.304 troféus. Eu já me dava o top 1. Aí eu ganhei mais 18, né? E peguei 6.322. Agora, galera, vamos pra partida também aí da TV Royale, galera. Essa é uma partida que já dá pra ver aqui, né, mano? Eu já tinha assistido, foi mal. Me desculpe pelo spoiler. Mas é uma partida de derrota. Só que é uma partida que é muito boa. É a minha primeira vez indo pra TV Royale. Eu não tinha ido pra TV Royale antes. E ainda assim, por mais que seja derrota, vale a pena trazer pra vocês. E mostrar até meus erros também, mano. Porque a gente pode aprender com as dicas que eu posso passar. Mas também com os erros que eu acabei cometendo nesse jogo, tá? Primeiro de tudo, o meu primeiro erro foi não identificar os feitiços dele pra ir sim poder fazer os ataques como eu deveria, beleza? O que que significa isso? Quando eu jogo de X-Bestas, se você joga de X-Bestas, etc. Você tem que jogar o mais tranquilo possível. E primeiro de tudo, identificando as cartas do seu oponente, quais feitiços ele tem. E eu comecei já assim, mano. Olha só. Eu jogo um foguete no Baby Dragon. No Baby Dragon, não. No Dragão Infernal dele. Sendo que eu tinha um Mago de Gelo em Campo. Se eu não tivesse esse Mago de Gelo em Campo, daria pra eu jogar o foguete lá em cima de boa. Então olha como é que a partida se desanda a partida aí. Eu não tenho muito como defender esse combo que tá vindo dele. Eu acabo colocando um Cavaleiro ali. E isso seria muito bom se fosse num Tornado Antigo. Eu puxaria as duas cartas pro Rei. Só que só o Mega Cavaleiro foi. Então isso desandou pra caramba. Se eu tivesse, por exemplo, não tivesse dado aquele meu foguete na Torre dele. E tivesse, sei lá, recuado uma X-Besta. Eu já ganharia o jogo só por isso, sabe? Pela minha atitude de jogo de recuar a X-Besta. Eu fico... Como eu gastei de tudo ali pra não perder aquela Torre. Olha como é que eu vou me complicando cada vez mais. Tudo isso porque eu tinha um Mago de Gelo em Campo. E dei um foguete num Dragão Infernal dele que custa 4. Então realmente assim... O meu erro nessa partida foi não identificar quais feitiços que ele tava utilizando, mano. Pra aí sim eu poder saber se eu iria atacar já um foguete. Se eu já ia ciclar desde o início. Ia demorar um pouquinho. E tudo mais. Só que vocês vão ver, galera. Que por que essa partida foi pra TV Royale. Se aparentemente já era uma partida perdida pra mim, né? É porque eu corri muito atrás dela. Mesmo sabendo que eu tinha errado demais nesse jogo. Eu tinha as piores atitudes da partida possível que eu fiz. Ainda assim eu não desisti, mano. Eu fui pra dentro mesmo. Fui pra dentro. E tentei ao máximo ganhar esse jogo. Só que acabou infelizmente no dano, né? Como vocês viram no início do spoiler. E vocês tão vendo. O primeiro erro, mano. Foi já crucial, sabe? No primeiro momento da partida eu tentei ser muito agressivo. Sem saber o deck dele. Agora foi um momento muito bom do jogo. Onde eu ignorei ali, ó. O menino. Na verdade eu botei só o esqueletinho. Mas eu foquei muito em defender essa x-beixa. Porque levando esse jogo. Ainda assim daria pra depois voltar atrás. E fazer um... Uma defesa ali. E jogar só com... Com o foguete na torre da... Na segunda torre dele. E tudo mais. Então vocês vão ver. Eu consegui aí voltar pro jogo. Eu sabia que ele ia colocar um mega. Eu dei um predict de cavaleiro ali nesse mega dele, ó. Tá vendo? Foi um bom predict ali. Coloquei já os esqueletinhos. Aí até aí, mano. Eu tava bem confiante. Porque eu tava realmente jogando muito bem aí. Pelo que tava acontecendo. Olha essa jogada que eu fiz, galera. Eu tava tão tranquilo na partida. Mesmo tendo errado. Que olha como é que vai conectar essa x-bista. E a x-bista conectando com ele passando de ponte, mano. Olha só, cara. Eu joguei realmente muito bem aí. Eu dou um bom tornado agora. Pode ver que eu puxo tudo. Coloco os esqueletinhos ali também. Aquela... Olha agora o tronco. Já tava com o tronco apertado ali no gatilho. E eu falei. Cara, eu vou virar esse jogo. Porque, ó. Ele dá mineiro. E ainda assim, o certo seria eu dar outra x-bista. O problema é que eu já quis ciclar foguete. Eu dei um primeiro foguete. Até aí eu tinha virado o jogo completamente. Porque era questão de dar mais dois foguetes e GG. Tá ligado? Só que ele jogou meio que... Cara, eu não sei se ele jogou pensando muito nas ações dele. Nesse momento aí eu me desesperei achando que os esqueletinhos iam dar muito dano. Coloquei uma x-bista ali. E não foi tão boa assim. Porque ele aproveitou muito dessa minha x-bista má recuada. Tipo, é uma x-bista que não vou falar que é tão ruim ela ser recuada desse jeito, sabe? Mas, ainda assim, ele aproveitou demais disso, mano. Então, ó. Vou dar um bom tornado agora. Eu só não me engano... Mano, eu acho que eu teria ganhado esse jogo se esse barril de esqueleto tivesse acertado. Tivesse caído na tela. Se ele não tivesse cancelado ali pelo ataque do Mega dele. Eu teria ganhado o jogo. Infelizmente, mano. Aquele barrilzinho ali foi o ponto crucial do jogo. Agora eu tento fazer a última defesa da partida. Esse Mega ali pula. Tá vendo? Tipo, agora o barril dele coisou lá na torre. Então, foi bem tranquilo assim pra defender. Eu não tô me dando nenhum ali na minha torre, não. Só que agora ele vem forte, mano. Se eu tivesse dado um tronco lá na torre dele, pô, teria sido GG. Agora eu dou um tornado lá achando que levaria. Isso que foi a pegada toda, galera. Talvez se eu tivesse tentado a defender e depois dado o foguete com o tronco, talvez a gente conseguiria levar o jogo. Então, a torre dele ficou com 33 de vida. Pra aquele início que tava muito ruim, que eu cometi aquele erro inicial que ele deu muito dano, ficar com 33 de vida ali no último segundo até que não foi razoável. Porque eu tô me reacostumando a esse novo tornado. Esse novo tornado dá dano na torre. E isso tá me salvando em algumas partidas. Nessa aqui, eu realmente não sabia se seria suficiente o tornado mais o foguete. Aí eu arrisquei no tudo ou nada. Aí quando eu fui ver, faltou 33 de dano. Então, foi isso que me fez perder a partida. E pela primeira vez, eu fui pra TV Royale, mano. Então é isso, galera. Top 1 BR já de cara no nosso segundo post da temporada. Partida na TV Royale pela primeira vez de tanto que eu reclamei. O Clash Royale me ouviu. E não esquece não, galera. Link na descrição pra vocês se inscreverem lá no torneio da Play 1. Quarentena Royale vindo forte. Pra vocês poderem participar. E também concorrer a vários prêmios bem da hora também, beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, já deixa o seu like também. Não esquece, aperta esse botão do like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e tamo junto! Tô!